Pedro é dono de um bufê. O gás de cozinha representa cerca de 12% dos gastos do negócio. Por isso, não dá pra esbanjar. A panela de pressão tem sido uma aliada na economia, porque o cozimento é mais rápido. Só é preciso ter atenção quando ela apitar. É o momento que eu quero abaixar o fogo, ó. Deu ponto. Eu voltei a pressão, abaixei o fogo e ela vai cozinhar normalmente. O que cozinha é a pressão dentro da panela, não é o fogo. Fogo alto, você vai só gastar o seu gás. O pão de queijo é assado no forno a gás. A dica aqui é não abrir toda hora e cuidar da manutenção. O forno tem que ser limpo e não pode ter buraco. Não pode ter o vazamento de entrar ar frio de fora pra dentro. Isso não vai adiantar, você vai estar consumindo mais gás ainda. Além de todo esse cuidado, Pedro ainda pesquisa na hora de comprar o gás. Comprar na maior quantidade, consegue um preço mais em conta. Não muito em conta, mas consegue um preço bom. E ele tem razão. Pela décima vez este ano, o gás de cozinha sofreu um reajuste. Agora, de 5%. A alta acumulada no ano é de quase 22%. O preço médio do botijão de 13 quilos no país chega a 73 reais. O mais barato está no Rio de Janeiro, 65 reais. E o mais caro no Mato Grosso, 95 reais. É tanto aumento que nem a revenda aguenta mais. Se nós tínhamos passado todos os aumentos, todos os aumentos que vêm de nós hoje, o gás estava custando mais de 100 reais. O que é isso?